E continuando com falando sobre o clima meio ambiente, a estiagem prolongada tem se tornado uma grave ameaça para os cafeicultores. Sem chuvas regulares, as lavouras enfrentam estresse hídrico, comprometendo o desenvolvimento dos grãos e gerando apreensão entre os produtores. A previsão de uma colheita menor já preocupa o setor, que tem um impacto direto na qualidade e na quantidade do grão da próxima safra. A seca e as altas temperaturas que atingem o Brasil impactam diretamente na produção de café. O reflexo está por todo lado. A expectativa era que as chuvas chegassem em setembro, mas o déficit hídrico preocupa os produtores rurais. O mês começou com temperaturas altas, que se estenderam no decorrer dos dias. O calor em excesso e a falta de água resultaram nas folhas secas e, em maior parte das lavouras, a desfolha. E os botões florais secando. A safra de 2024 já foi colhida. Agora o cuidado é com a florada, que vai determinar esse potencial produtivo para o ano que vem. Só que essa etapa importante para o café sofre ameaças. O que o produtor está sentindo? Após a colheita, a própria colheita acaba já desfolhando parte da planta. Com esse déficit elevado, aliado a essas altas temperaturas, as plantas estão sentindo muito, estão muito estressadas e estão desfolhando a cada dia. E o que vai acontecer? A próxima chuva, consequentemente, vai abrir uma florada. O problema é que essas plantas estão muito desfolhadas e estressadas. Então, dificilmente ele vai conseguir segurar essa florada, né? Essa florada virar um fruto. Então, é uma dificuldade muito grande que o produtor tende a passar aí na próxima safra. Essa interferência climática impacta diretamente nos preços de café. Minas Gerais, responsável por cerca de 30% da produção de arábica no Brasil, registrou mais de 150 dias sem chuva. Ela chegou, mas ainda com pouca intensidade. Com certeza, de 10 a 20% estimula a florada. A planta vai para essa florada e ela não tem água suficiente no solo para desencadear essa florada de uma forma normal. Então, o que mais me preocupa é essa situação aí, para a grande maioria dos casos, do 10 a 20 milímetros. 8 horas e 57 minutos, ainda falando sobre o café, o produto atingiu o preço mais alto já registrado pela Associação Brasileira da Indústria de Café desde 1997. Nos últimos 12 meses, o café moído subiu 16,6% para o consumidor, bem acima da inflação geral do Brasil no período. O preço do café atingiu um recorde em agosto de 2024, chegando a R$ 39,63 por quilo, um aumento de 157% em relação a janeiro de 2021. Nos últimos 12 meses, o café moído subiu 16,6%, superando a inflação de 4,2%. A alta é atribuída a condições climáticas adversas, como seca e temperaturas elevadas, que reduziram a produtividade, especialmente em Minas Gerais, onde a safra de 2024 deve ser 23% menor. Especialistas preveem que os preços continuarão subindo até pelo menos março ou abril de 2025, devido à menor oferta de café no mercado. Especialistas preveem que os preços começam a ser 23% menor.